Deu ruim com a sua lente? Tá com a resolução prejudicada? Tomou um tombo? Entrou sujeira? Ela está precisando de cuidado e atenção. A Canon resolve de fato esses problemas. Com a ferramenta de ajuste de resolução de lente, a Lens Resolution Tester, exclusiva das assistências autorizadas Canon, sua lente fica zerada como saiu da fábrica. Olha só como funciona. Essa ferramenta serve para ajustar e recuperar a resolução de uma lente, que pode ser degradada por vários motivos. Usando essa ferramenta, nós conseguimos recuperar a lente exatamente o que era quando saiu da fábrica. Deixe sua lente com quem é especialista no assunto. Nas autorizadas Canon, você pode confiar.